Vamos começar o programa aqui Falando um pouquinho dessa segunda música da vinheta aqui, né? Que fala assim, ó Vai na dificuldade pra colher o momento Nos livrados desses bad sentimentos Como que a gente vai se livrar de bad sentimentos? Porque todo mundo sabe o que é bad sentimentos, né? Os sentimentos ruins Se a gente não aprender a ir na dificuldade pra colher o momento, né? Escutar a Rapa é impressionante Eu escuto direto no meu carro, quando eu tô vindo pra Mundial Quando eu tô vindo de Minas pra São Paulo Várias músicas E eu fico perguntando o que será que o Falcão entende? Pra ter criado essas letras E as pessoas que ajudaram a compô-lo essas letras, né? Que maravilha de ensinamento que tem ali E a maioria, por falta de conhecimento, não consegue perceber Vai na dificuldade pra colher o momento Nos livrar desses bad sentimentos Porque, gente, a gente pode usar a ferramenta externa que for Lembrando que nós estamos falando de ciência cristã Metafísica e o caminho do meio O caminho do meio não é nem o bem nem o mal Ele é uma escolha Entra nele quem quer, né? É a senda do caminho do meio É um caminho íngreme e reto Não olharás nem para a direita nem para a esquerda, né? É o fio da navalha Agora, o fio da navalha corta? Ou ele é perigoso? Não Só anda ali o ninja Ele aprendeu a observar a vida Ele abandonou aquilo Que nem o meu caso Eu procurei tanta coisa e tanta ajuda E tudo foi tão benéfico Tudo que eu procurei me ajudou a chegar aqui Mas aí, quando eu entendi Que eu podia descartar aquelas coisas Porque mesmo aquele conjunto de ajudas que eu tive Não estava levando a um nível de compreensão maior Que eu descobri que eu estava buscando um nível de compreensão maior Agora, a gente busca um nível de compreensão maior Para se tornar melhor que os outros? Não A gente até busca dessa forma aí A gente quer tornar a nossa vida melhor Às vezes a gente tem um desejo intenso de ajudar pessoas E esse vira um buscador da verdade Ele vira um estudioso E quando ele chega ao início do entendimento Que a coisa é mais leve Que esse fardo não está sobre os ombros dele Certo? E que ele pode descansar numa verdade Que o liberta do cansaço Da sua busca Ele solta essa cruz Quando ele solta essa cruz da crença No bem e no mal Ele começa a encontrar um novo sentido em sua vida Porque eu vou falar para vocês Nós vamos abrir o microfone aí, tá, Jean? Se aparecer aí o Gente querendo falar Pode ser o pessoal da minha audiência Pode ser o pessoal da audiência da Mundial Qualquer tipo de pergunta E qualquer tipo de problema Isso é arrogância? Ou é algum tipo de coragem? Não Eu quero ouvir vocês O que vocês estão pensando desse programa Que tipo de problema algum ouvinte pode ter Que pode trazer para o ar Para a gente conversar a respeito disso Porque faz oito anos que eu estudo Joel Goldsmith O caminho infinito Que eu iniciei a prática da meditação contemplativa Eu já era psicanalista Quando eu entrei para esse caminho Aí eu vi um sentido de o porquê eu ter feito um curso de psicanálise Porque a psicanálise é a parte menor Ela se tornou uma ponte Para eu ter Vamos dizer assim Know-how Conhecimento Autorização E feeling Feeling Para escutar e ouvir as pessoas Porque eu não aplico para a psicanálise tradicional, certo? O que acontece na psicanálise da alma? A gente ouve a pessoa com um problema Para lhe dar um feedback Um retorno Ou o que a psicanálise chama de contra-transferência De algo que faça uma diferença na vida dela Uma diferença Algo que mexa no pensamento E que de repente aquela pessoa comece a ter uma clareza nas suas ideias Porque vai bater no problema psicológico dela E vai bater nas crenças religiosas dela Aí ela, como se diz, levanta as orelhas O que é levantar as orelhas? É ficar um pouco mais atento com o que está sendo dito Eu posso dizer seguramente Seguramente, gente, sem nenhuma ponta de arrogância Ou qualquer palavra pejorativa semelhante a essa Que o que eu aprendi nesses oito anos de estudo de Joel Goldsmith Dessa prática da presença Desses fundamentos metafísicos e ciência cristã Porque muito pelo contrário do que possa parecer Muito pelo contrário do que possa parecer Facilita a nossa compreensão Diminui os pensamentos a respeito de medo De obsessão, etc De pânico De transtorno obsessivo compulsivo E o que mais possa estar acontecendo na cabeça da pessoa Como problema externo Que está virando um problema psicológico E ela não percebe E causando outros problemas na vida dela Então por que que eu digo que isso simplifica De forma que a pessoa enxerga a vida De uma forma mais simples e produtiva Com um emocional mais leve Porque foi assim O que eu aprendi nesses oito Eu era um buscador da verdade, certo? Então quando eu cheguei no material de Joel Goldsmith O caminho infinito Lembrando que tem 30 livros PDF gratuitos dele Mas leia só o caminho infinito É um livrinho fininho, tranquilinho Não tem grandes metafísicas ali não Está falando como viver nessa palavra Como viver dessa consciência Como viver dessa consciência do caminho do meio Como viver de Dharma Dentro do Karma Estar no mundo e não ser do mundo Olha que frase legal que saiu agora, né? Como viver de Dharma Como estar no mundo e não ser do mundo Poder observar o Karma Dentro de nós, que é na nossa mente No social, no coletivo E poder ter uma leveza Um pouco melhor a cada dia Com essa prática, com essa compreensão Tem os áudios, né? Aqueles que tiverem um pouquinho de dificuldade com a leitura Acessem no YouTube, né? No YouTube O caminho infinito em português O canal da Rosilda Rocha Tem várias palestras ali Traduzidas para o português na voz da Rosilda De aulas e aulas do Joel Que delícia que é escutar aquilo E começar a ter aqueles entendimentos Muita gente começa a estudar aquilo Vai até dormir ouvindo aquilo Pega no sono muito melhor Porque está ouvindo e começou a estudar aquilo Ou vê aquilo um pouquinho durante o dia Dentro ou fora do trabalho Se puder Começa a compreender alguma coisinha Um dia o camarada vai dar uma olhadinha No caminho infinito O que eu aprendi nesses oito anos De Joel Goldsmith? Eu posso dizer com certeza Que o que eu aprendi nesses oito anos Eu jamais sonhei aprender Jamais Com toda a sede de busca que eu tinha E se eu continuasse Eu fiz a escolha pelo caminho do meio Logo que eu bati o olho no Joel Se eu continuasse nas minhas crenças Que eu era um soldadão do bem contra o mal Então, você está sujeito a abates Se eu continuasse nas crenças que eu tinha Nem que eu vivesse uma encarnação de 200 anos Eu ia chegar nesse conhecimento Que eu cheguei nesses oito Agora, isso é só para mim? Não Cada um recebe esse conhecimento Numa medida E começa a levar uma vida mais leve Mais suave e mais tranquila Ele compreende os problemas dele E os problemas dos outros E os problemas do mundo E os problemas da crença No bem e no mal A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM